Música Bernardina Brito Fio mais velho vira paródia nas redes sociais Página de Instagram chamada memes na pique faz piadas com questões de relacionamentos e filho de Bernardina Brito é um dos protagonistas Kevin, de 3 anos, é o filho mais velho de Bernardina Brito e, agora, é estrela na internet Em conjunto com uma amiga, a ex-concorrente da Casa dos Segredos criou uma página de memes em que o rosto dos seus filhos é usado Com várias montagens de imagens e frases engraçadas, Kevin e Larissa protagonizam piadas sobre os relacionamentos entre casais Abre aspas A Larissa tem 4 anos e é filha da empresária Jesse Oter O Kevin tem 3 anos e é filho da Bernardina Brito, Casa dos Segredos Fecha aspas A Mãe Babada quis fazer publicidade à página e partilhou um dos memes Abre aspas Coisas mais boas Sigam Arroba Memes Kevin Larissa Facebook memes na I K É agudo Fecha aspas Escreveu A página já conta mais quase 1500 servidores e mais de 50 memes Fotografias de Kevin a rir, a chorar, a falar e apontar são conjugados com frases engraçadas e partilhadas com o mundo Veja tudo na galeria